E aí Saudações bem-vindo ao Play XT eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de anti arte de 3 para você no último episódio descobrimos mais ou menos que aquela coroa ex amiga do Sullivan queria roubamos o mapa dela que pertence ao Sir Francis Drake e viemos parar aqui na França enquanto a Chloe e aquele carequinha foram para eu acho que é para a Síria não lembro então vamos embora lá Sullivan a gente está procurando alguma pista sobre um reino escondido em algum lugar sempre assim porra aqui parece caminho ali parece caminho compensa bloqueada o caminho era aqui vamos por aqui lá provavelmente deve ter um tesouro que nem nos desenhos de Lawrence precisa ter mais fé em mim Sully castelo não lembro de ter esse desfiladeiro no mapa devem ter colocado lá agora tudo bem vamos a gente encontra outro caminho é um tesouro o tesouro não estão brilhando mais se destaca um pouco sei lá me diz você Não brilha mais Fica o objeto no chão Fica piscando Não tem nada o que fazer com essa estátua Por aqui, cuidado onde pisa Não sei não, garoto Tem certeza de que esse é o lugar certo? Não parece tão antigo para ser o castelo das cruzadas A meu ver, parece mais da renascença Você não andou lendo meus livros de novo, andou, Sully? Agora Lawrence diz que o castelo original foi construído no século XI O resto foi incorporado depois Nossa Nossa Ah, isso parece completo Meu Deus O tempo vai passando, né? Cai tudo no pro caralho Olha, Sully, seu primeiro carro Cara Esse é um álbum 1927 Entende, se ele quis sacanhar o Sully Vamos Estava falando sério Para baixo Isso aí Isso Quem é esse senhor feiticeiro? Arte de jardim Meio brega O cavaleiro que era dono deste castelo, Lord Godfrey Retornou das cruzadas no século XII De acordo com Lawrence, tudo o que resta do castelo original é a fortaleza e os jardins Se Godfrey trouxe algum segredo de volta da Arábia É lá onde vamos encontrar eles Tá, então tipo, depois de Mó tempão Meio que construíram coisas Junto do Castelo original Ou em si, morta Não funciona? Não vai nessa direção Posso que consiga escalar até aquele buraco Aposto que você pode Deixa eu adivinhar Você vai ficar por aqui Fumar outro cigarro Isso Tudo bem Não vai incendiar o lugar Tá Por onde a gente começa? Aqui Ali Aqui É só? Sem nada quebrar? E aquela janela aí em cima de você? Não quero me cortar Essa? Ah, é É, mas a A garagem da janela é de ferro, pô Tudo bem Boa ida, garoto Já volto Vou esperar aqui 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 Não te parece ser de ferro Aqui O bagulho de costura Tem um tesouro Com essa área aqui Pedindo tesouro, hein Vai ver Tem Só que eu não tô vendo O que é isso, Nathan? Ué Por que é que ele não Não se segurou? Eu, hein Nossa Volta aqui assim Solta, Nathan Solta Ih, tá bugado Ah, merda Ai, se dói Ei, garoto Aqui em cima Ela está trancada Tá bom, pra trás Vou tirar no cadeado Vê se consegue tirar só nessa coisa aí Eu disse cadeado Aqui É aqui Não É dele Não Ele falou um aqui em cima Ah, aqui Ó, grudoradão Eu não vendo Você tá bem? Só queda Beleza A gente precisa seguir pelo chatô até os jardins É aqui que a gente vai encontrar o velho forte Cara, olha só esse lugar Nada Não consigo abrir Essa droga de viga tá no caminho Sim, a gente precisa arranjar uma alavanca Consegue subir aqui? Posso tentar? Onde, onde? A alifantaria caiu Tá, tem alguma coisa a ver com esse lustre Tá muito destacado Ei Me ajuda a erguer isso Lá vamos nós Deve dar certo Deve dar certo Toma cuidado aí em cima Tá tudo totalmente enferrujado Parece que aqueles candelabros são um tipo de sistema de bolias É, deve ser assim que abaixavam eles Ali, ó Ei, olha só Tem algum tipo de mecanismo aqui Nossa Putz, como é que passa pro outro lado? Ah, já sei Preciso achar um caminho Ah, não leve a planada Tive uma ideia Isso é demais Tudo bom Esquida quebrada Daqui eu venho aqui pra cá Ah, você é louco Cuidado Isso tá se soltando do teto Ah 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 Perfeito Certo Vamos lá Vai, vai, Sullivan Ah Certo Pronto Lá Entrei Pergunta é Entrou onde? Isso é uma pipoqueira? Relógio Parece uma pipoqueira Tá bom Vamos ver se achamos um caminho até a torre Ah Acá Ah 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 Caralho Como é que você chegou aqui, Sullivan? Ei, Nate. Torre quadrada. Parece bem antiga. É. É igual a do caderno do Lawrence. Deve ser essa. Boa. Valeu. O símbolo. Esse símbolo tá no livro. Tem uma escada ali e eu acho que eu vi um tesouro. Aqui, ó. A moeda. Acho que não dá pra falar que eles não brilham. Eles brilham, mas não... Não o suficiente. Isso aqui? E aí? Dica? Ah, uma janela. Porra, eu não vi. Eu dei um tiro à toa. Tá. Tá. Acho que a gente consegue passar por aqui. É? Vamos. Consegui. Ei, cuidado. Nossa. Valeu. Nossa. Não pula. É que você podia, né, Nathan? Me deixa nas estátuas. Não é o mesmo símbolo que estava na torre? Onde? Isso significa alguma coisa, certo? Onde? Talvez uma passagem secreta. Numa lareira. Meio que óbvio, não acha? É simples demais. Aqui, ó. Tá. Tem alguma coisa a ver com as estátuas. Tem uma coisa estranha nessas armaduras. Vem aqui, dá uma olhada. Agora que tu fala, ó. Tinha aberto o livro justamente pra ver se tinha alguma informação. Cadê? Dá o papo. Bom, isso eu sei, mas... Interessante. Pra onde? Tem algo no caderno de Lawrence sobre isso? Deixa eu ver. Ah, agora sim. É, aqui. Estão vendo? Quatro cavaleiros, um machado, um escudo, uma espada, uma estrela d'alva. Igual as que tem nesta sala. Tá. Como é que é? Não entendi. Porra, juro que não entendi. Talvez a gente tenha que girar os cavaleiros para o lado certo. Não, isso sim, mas... Não entendi como é que... Eles têm que ficar. O escudo... O escudo tem que estar atrás do machado. O machado tem que estar... Do lado do escudo. Pulta, mer-do. O que é isso? Tipo assim. Sim, Sullivan. E o da espada Tem que estar Assim Caralho Espera aí, vamos começar Primeiro assim O escudo O escudo tem que estar virado Para o machado O machado está assim Então Eu acho Que é assim Porra, como é que o escudo Vai estar atrás do machado E o machado vai estar do lado do escudo Não entendi essa porra Aquele ali Está de frente Para o escudo Só que o escudo tem que estar de lado Assim E o machado tem que estar Atrás do escudo Não, no caso acho que é o da espada agora Solta esse aí Sim Sim Não Entendi Então o cavaleiro com o escudo Fica de frente para o que tem o machado E assim por diante Eu sabia disso Nossa Ele mandou uma dica Isso Mano Mano, isso não tem nada a ver com o que está no livro Porra, nada a ver mesmo Parece que está presa Vamos desprender ela Porra, o escudo está atrás do machado Aí o machado está do lado do escudo A massa está do lado do escudo E a espada está atrás do machado Porra, isso não tem nada a ver com o que está no livro Provavelmente alguma coisa que eu não entendi mesmo Mas, funcionou Certo Eu empurro, você puxa No três Pronto? Espere Um, dois, puxa Ou um, dois, três, puxa Só puxa Entendi Só puxa Nate? Ei, você está bem? É É, vou sobreviver Não volto lá de jeito nenhum Eu vou ir por aqui Só me encontro do outro lado Pode deixar Tenha cuidado lá embaixo Certo Espero que tenha um outro lado Opa Tá Que porra, esse barulho Toma, gente Que porra, esse barulho Azarã é mutante? Aqui Acho que consigo passar por aqui Fora, força Mas, que... Eita Azarã é gigante Segura a bola Para passar por debaixo de obstáculos Olha só Olha a água verde Para cacete Agora nada para cima, né? Acima, Nathan Quase morre afogado, hein Seu imbecil E agora? Mais obstáculos? Mergulha Ali, ó Porra, Nathan Desce Fazendo um favor Não sei que tenha sido dali que eu vim É, foi dali mesmo É uma luz Isso Porra, aquela ali Ah, graças a Deus Uma saída Tá certo Acho que consigo subir por ali Nossa Barbaro, barbaro, barbaro Nossa O que é um? Osso? Ih Oh, merda Estão aqui em algum lugar Persigam eles Preciso avisar, Sony Tá Vamos começar É, o K47 aqui Ele tá aqui Pate Opa Tem gente pra caralho Caraca, uns trago Que um tiro só de 12 fez Caraca, uns trago que um tiro só de 12 fez Passar uma, parece que tem silenciador, mas não tem Tudo bem Essa 12 é potente Beleza, opa, mais Opa Opa Caraca, isso é um exército, tudo bem Puta Merda Moringa Moringa ruim de acertar Da caceta Maluco Que porra é essa? Caraca, por aqui Tá, não tem caminho pra cá Então é por ali mesmo Tá estranho, mas parece que nesse jogo aqui Os inimigos não Sentem a porrada do tiro Aqui Pode ser só impressão minha, isso Ah, valeu pelo presente, rapaz Opa Opa O que é? Nem quando eles tomam a granada eles saem voando mais Antes eles saiam voando Olha só Morrem de desgosto Não, caralho, eu troquei Ah Arro, sem querer Defender, arroca Arroca Pô Tu quer que eu jogue com outra não vai ter nada jogo chegando ah tá queria que eu fizesse essa aqui essa eu não esperava e por aqui nossa os caras estão soltando dando um estiro ali ah tá tirando isso ali aqui é e e e porra não pegou pegar pegou né mas e eles devem ter um sentido único jeito não ah foda-se e 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 torre está ali precisamos entrar beleza maluco e 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 avançar mais aqui esse castelo em ruínas mas isso vai ficar para o próximo episódio então bom por enquanto é isso dá um like se inscreve se você gostou compartilha ou dislike caso não tenha gostado e até o próximo vídeo tchau tchau